Trados os montes ainda têm vestígios da permanência de povos oriundos da Idade do Bronze que habitaram por estas terras cerca do século VII a.C. A Rádio Onda Livre foi acompanhar um dia de escavações na Fraga dos Corvos, um dos locais mais ricos arqueologicamente no Conselho de Macedo Cavaleiros, onde podem ser vistos, a olho nu, vestígios de civilizações milenares. A Fraga dos Corvos, situada a noroeste da Serra de Bornes, sobrancera a aldeia do Vilar do Monte, o sítio onde habitou a primeira civilização da Idade do Bronze em Trados os Montes Oriental. O que o prova são os vestígios encontrados pela equipa de arqueólogos da Associação Terras Quentes que têm vindo a revelar a importância histórica do esporão rochoso desde 2003. As três sondagens, duas delas, mostram-me restos de duas cabanas. Como é que nós encontramos as cabanas foi aquilo que o doutor Carlos Mendes já disse lá atrás. Portanto, é um pavimento onde aparecem os buracos deixados pelos potes de madeira que é para o terceiro, e como a terra que está dentro dos buracos é normalmente muito mais escura e muito mais fofinha que está à volta, é relativamente fácil lidar com eles. E o perímetro dos buracos de fora e um ou dois dentro dão-lhes a estrutura das cabanas, que são subcirculares ou vais, com uma ou duas dezenas de portes com certas dimensões, um ou dois interiores e eventualmente lareiras no interior. Portanto, é natural que um conjunto familiar, como nós o entendemos hoje, isto é, duas ou três gerações a conviverem, ocupassem várias dessas unidades. Portanto, uma unidade só não chegava para toda a gente, tinham que ser várias dessas unidades. Uma dessas unidades serviu também para o trabalho metal. É uma oficina de fundição que está musealizada, digamos, reconstruída parcialmente no museu e que nós escavamos aqui. Não é pedra aparelhada, como se pode ver, é pedra pura e simplesmente sobreposta sobre pedra. O ligante é a própria terra, não há aqui cimentos nem ergamassas, não é? Que forma uma estrutura que criou aqui uma enorme plataforma artificial. Para quê? Para as pessoas se instalarem por dentro e instalarem-se numa época que nós hoje se entramos no século VII a.C., 706. Isto é, de facto, uma coisa única para a época e para o contexto em que aparece no território português até agora. Como é o único, o recheio que nos aparece associado às estruturas, provámos este ano a existência desta enorme plataforma. Agora é entendê-la, perceber a sequência construtiva e continuar a estudar as ocupações que estão para dentro. Portanto, há aqui duas frentes de trabalho que são complementares. Por um lado, estudar as ocupações interiores, que correspondem, digamos, ao uso do espaço que foi criado e, por outro lado, perceber como é que se estrutura tudo isto. E agora há aqui um jogo de complementaridades. É a complementaridade entre os sítios e o museu. O espólio, a explicação mais detalhada, está toda lá e pode ser feita lá. Este é um sítio que neste momento tem reconhecimento internacional e que é citado por gente de muitos lados e que tem uma enorme importância. Primeiro, porque é o único do género até agora conhecido cá em cima, entre as esmolos. Portanto, fora completamente das zonas habituais de contacto destes povos meridionais que cá chegaram em determinada altura. E depois, porque antes disso, na etapa anterior, tem os primeiros bronzes do território português. Há um conjunto de materiais aqui recolhido até agora, numa área equivalente à que foi aberta até agora no setor A, que multiplica por muitas peças a pequena metalurgia do bronze médio. No bronze final, digamos, há aqui um florescimento da metalurgia. Materiais. Ora bem, os mais importantes. Alfinetes de roupa, fibulas, vamos em 15, encontrá-las até agora. Agulhas de cozer, vamos em 11. Espátulas de cosméticos, modelo, tudo isto são peças de modelo meridional com conexão com o mundo fenício orientalizante. Espátulas de cosméticos, quatro. Uma pinçazinha, mais uma série de coisinhas de bronze. Mais importante, importados de certeza da área mediterránea, como são produções locais. Dois punções, uma lamina de machadinho e quatro faquinhas de ferro. Uma delas tem repito sem brose, para cravar o cabo. E um conjunto de partidas, a maior parte delas, mas de um total de 13 contas vítreas, também portadas de baixo. Quer dizer, isto, em trás dos montes oriental, é perfeitamente inesperado. Não há nada que se pareça nem no Minho, nem na Galiza, nem nas Astúrias. Estes materiais orientalizantes aqui em cima são muito, muito, muito raros. A Associação Terras Quentes, é a única do Distrito de Defesa do Património, fala da importância dos achados na fraga dos corvos e diz mesmo ser algo de uma dimensão única a nível nacional. Este espaço é um povoado da Idade do Bronze, talvez o povoado mais importante da Península Ibérica. Ele está bem retratado no Museu de Arqueologia, portanto a sala pré-história é quase integralmente dedicada à fraga dos corvos. É o sítio onde encontramos o fabrico dos primeiros bronzes da Idade do Bronze. De facto, é impressionante. Nós já temos 21 cabanas detetadas, portanto, no setor A, portanto, lá em baixo, no sítio oposto onde nós estamos. E agora estamos aqui no setor M, em que estamos a colocar à vista, digamos, um talude muralha de uma monumentalidade impressionante e que esperamos, sei lá, daqui a dois, três anos, ele está todo à vista e conseguimos monumentalizar o sítio. Não é conhecido também no país uma muralha com esta potência. Vamos ver se conseguimos. Quem fez também uma visita ao local foi o Autarca Macedense, que valoriza os descobrimentos feitos no concelho, que considera importantes para que a população conheça a identidade dos povos que os antecederam. É um sítio arqueológico importante. Estamos na Idade do Bronze, estamos na fraga dos corvos, precisamente, onde se descobriram as primeiras peças, que dizem os professores, que são únicas e são as primeiras, de facto, da fundição do próprio bronze. Quis testemunhar porque, de facto, esta aposta também na arqueologia, na cultura, faz parte do trabalho da Câmara Municipal e faz parte também de um trabalho que é em conjunto com a Associação de Terras Quentes. Queremos, com isso, dizer também aos macetenses que nós estamos em várias frentes, em trabalho, no sentido de termos uma identidade e sabermos qual é essa identidade, porque um povo sem identidade não é nada, digamos assim. Portanto, estou a ver aqui um ótimo trabalho que a Associação de Terras Quentes tem feito, um trabalho que nos dá identidade, um trabalho que liga a outros trabalhos que já foram feitos, como na Terrunha de Pinhovelo, ou como na Mamboa de Santo Ambrósio, portanto, e que está a dar os seus frutos e os seus resultados. A Associação Terras Quentes trabalha no Conselho de Maceio de Cavaleiros há 15 anos, contabiliza até agora intervenção em 21 locais arqueológicos desde 2002. As descobertas pré-históricas da Fraga dos Corvos, assim como outras, podem ser conhecidas no Museu de Arqueologia situada na capital do Conselho Macedense.